Apoio Cultural Viver Melhor é uma empresa pioneira em Fortaleza focada no atendimento da terceira idade, atualmente estendendo os seus serviços de transporte, cuidadores, fisioterapia e entre outros. A nossa missão é prestar um serviço de qualidade e confiabilidade. Contato 3253 4544 987 97 4544 Olha, vamos conferir aí os quatro jogos que movimentaram a segunda rodada da Copa Fares Lopes no final de semana e também o Campeonato Cearense Sub-15. A gente começa destacando o empate de Horizonte contra o Guarani de Sobral pela segunda rodada da Copa Fares Lopes deste ano, competição que leva o campeão direto para a Copa do Brasil no próximo ano. Confira aí outros resultados. Atlético Cearense 1, Floresta 0, Pacajus 1, Calcaia 3, Fortaleza 0, Ferroviário 1. Campeonato Cearense Sub-15. Vamos aos resultados no final de semana. Santa Cruz 0, Ceará 5 no CT do Floresta. Anjos do Céu 0, Fortaleza 5 no CT Tijuca. Floresta 3, Ferroviário 0, CT do Floresta. São Gonçalo 0, Estação 5, Neuzinho Cabral. Pagmenos 3, Juazeiro 0, no CT da Pagmenos. Informações, FCF, Apoio Cultural, SOC, Arrastramento de Veículos. Sedes, Fortaleza, Teresina e Curitiba do Paraná. Organização do empresário Paulinho. Olha, em Pará, em Paba, foi realizado um torneio com oito equipes em homenagem aos pais. Meio atrasado, né? Bola 5 foi lá conferir. O torneio aconteceu na Arena Amaro, que fica no setor B de Paraipaba. Movimentou oito equipes formadas por moradores em homenagem ao Dia dos Pais. Como também prestou homenagem ao ex-atleta e desportista Raimundo Nilo, falecido há pouco tempo. Como não poderia ser diferente, filhos, sobrinhos, netos compareceram ao torneio, onde receberam uma singela homenagem da organização do evento. E, sinceramente, queremos abraçar a todos vocês, a nossa família veio toda pra cá para fazer parte dessa festa bonita, brilhante, linda, maravilhosa. Homenagear meu pai, que Deus já levou, já está lá. E o dia da rua pra lá se encontrar com ele. Quero dizer a vocês que essa é a homenagem mais linda do mundo. Por isso que a minha família veio de Fortaleza, de Itapipoca, de todas as outras localidades para vir prestigiar, fazer parte desse evento lindo e maravilhoso. Em homenagem ao meu pai saudoso Nilo, Davi. Pessoa que nós amamos muito, a pessoa inesquecível. Nós não vamos esquecer dele nunca na vida, viu? Obrigado por tudo, obrigado pelo espaço, obrigado por essa homenagem que você também gravou pra nós. Obrigado de coração. Como é uma mulher cidade tão importante que é o Dia dos Pais, né? Sabemos que os pais, né, são a base da sua cidade. Porque através da educação que os pais passam para os seus filhos, assim nós podemos ter um mundo melhor e mais digno para todos. Parabenizar aí o Amário e o Tenente Antônio por esse evento importante, o Dia dos Pais, né, Flávio? Com certeza. É um evento muito bonito. É o primeiro da cidade, né? Primeiro do setor B. Que vem há muitos anos de eventos, né, pra gente. A arena aqui tá começando. A Deus quiser, ela vai melhorar. Tá na parte de estrutura, banheiro, administração, piscina, tudo isso. Tá no projeto, ela vai realizar. Arena Santo Amaro, né? Arena Amaro. Amaro, né? Setor B. Setor B. Nós pretendemos, no fim do ano, se Deus quiser, estar inaugurando isso. E esse é o primeiro de muitos que nós desejamos fazer, Dia dos Pais. Então, nós homenageamos. Seu Nilo, que é um cidadão aqui da primeira rua, gosta muito do esporte. É vitalizar o esporte paraipaba e homenagear os pais. Com este viés social, o oficial da PM e líder social Tenente Tontonino, promoveu o torneio com oito equipes. Competição que teve início às nove horas, indo até o início da noite. Com muita animação entre os participantes. Além da homenagem, um verdadeiro encontro família na arena do desportista social Amaro. E a esperança de eventos como estes sejam repetidos todos os anos. Ressaltar a boa vontade e a iniciativa sua e do Amaro para promover esse primeiro evento aqui na Arena Amaro Setor B. Tenente, mais uma vez, demonstrando o seu lado social. Graças a Deus, estou aqui com essa oportunidade de dar esse pontapé pioneiro desse primeiro torneio, torneio, torneio o Dia dos Pais, né? Esse mês que é voltado para o Dia dos Pais. Também quero parabenizar todos os policiais militares, todos os policiais militares, forças armadas, porque é o Dia dos Soldados. Então, dia 25 de agosto, estamos comemorando os pais também, estamos comemorando aí o Dia dos Soldados. Então, esse primeiro torneio aqui, um projeto setor B, né? de Paraipaba, esse torneio Dia dos Pais, onde está aglomerando todas as famílias, todas as ruas, são seis ruas que estão fazendo esse grande festa aqui, nesse grande campo do Amaro. Obrigado a todos. Olha, antes de encerrar aqui o Bola, vamos dar uma olhada aí na segunda parte do Placar Suburbano? Liga Esportiva Mocab, Planalto PC, Projeto Mariano 2, Internacional 3, Asenal 1, Aliança 1, Adep 0, Parque Jerusalém 4, Benfica 1, Estrela 3, Kinderé 5, Barba de Alencar 2, 0, Palmeiras 7, Roma 1, Alternativa 5, Barba de Alencar 1, 1, Os Passas 1, Verona 10, Jogos Amistosos, Lamarão do Eusébio 2, Os Bacanas 1, Constelação 1, Ajax do Bom Jardim 2, Planalto 2, Perdigão do Juventude 3, 1, Novo Esquina do Jabuti 2, Boca Junho 1, São Luís da Pacatuba 5, Estrela Futebol Clube 0, Monguba Misto 4, CRB da Pajussara 1, Novo Barcelona do Jabuti 3, Os Durezas 1, União São João do Jatobá 2, Grêmio Futebol Clube 1, Santa Helena do Coaçu 3, Guaraçal 3, do Eusébio, Geperaturi 1, Atlético Parangaba 4, Rio Negro, Jardim das Oliveiras 4, Serraria Canidé do Bom Sucesso 1, Asenal da Serrinha 5, Folha Verde Futebol Clube 2, Vila Rica da US 3, Dalade Futebol Clube 1, Fortal de Messejana 2, Inter do Democito Rocha 1, União Futebol Clube 2, Curitiba da Aerolândia 3, Jabuti de Maranguape 1, Grêmio Metrópole 1, São Bento da Pacatuba 4, Renascer Futebol Clube 1, Os Largados do Planalto Ayrton Senna 4, Canarinho Futebol Clube 4, Ferrão da Pajussara 1, 15 de novembro Futebol Clube 1, Renegados do Sumaré 4, Atlético Clube 0, Serrano da Pacatuba 1, Santos Nordeste também 1, Os Guerreiros do Barrocão 2, Rocha Futebol Clube 1, União Bandeirantes de Messejana 0, Juventude João 23, 2, Havaí do Industrial 2, Juventus João 23, 0, Kikre Márcia de Messejana 2, América da UDOTA 2, ABC da Itaitinga 3, Leveque Futebol Clube 1, Vila Nova da UDOTA 7, Cruz Azul 0, Independente 3, Ideal Porteiras 2, Cajesto Jabuti 3, Primeiro de Abril Futebol Clube 0, Grêmio Jardim Castelão 3, Desportivo 2, Taíba 1, Sarim Futebol Clube 2, Ernestão Cacaradiá do meu amigo de A4, Viracopo 0, Seleção Futi 11 0, Farmácia Taiana do meu amigo Nilo 1, Farmácia Vitor da Vila 4, Mais que açaí do meu amigo Carlos Geladeira da Vila Manoel Sátiro também 4, Atlético do Pio 12 1, Ponta da Serra 0, De Itaitinga, Associação Atlética Jão 23 7, Zero para Barcelona de Jacenaú, Azulão Futebol Clube 3, Márcia Coral 3, Palmeirinha da Fazenda Buíza do artilheiro Raimundão 5, Churrascaria Fute de Quintal do meu amigo Zé Preto, Maraguap 4, As informações da Central de Futebol Amador do Estado, Direção Edivan Zuzasuzarte, Doutor Nogueira Granja e Pilequinho da Vila Manoel Sátiro, Apoio Cultural, Alfaiataria, O Caçador, 13 de maio, Cubarão do Rio Branco, Direção Geral, Comandante Amax, Gerente, Águida Inajara. Olha, teve jogo também no quarentão da Caponga da Bernardo, Botafogo, lá da Caponga da Bernardo, venceu o Taconf do Palpom por 3 a 1, gols de Chia, Nonato e o de Assis, que é o artilheiro aí do time, com 19 gols, e o Mardonio descontou para o Taconf, tá bom demais aí o de Assis, mas o de Assis tem que fazer um anti-doping ali nele, porque eu acho que ele não tem mais de 40 não. Ali é muito, pode Guaraná. Olha, eu quero deixar um abraço especial, estamos no final lá, o Fabinho Mucuripe, grande Fábio Treviso, grande professor, jogou na Itália, tá acompanhando o nosso programa, e se eu for citar aqui, milhões de pessoas, e a gente agradece, dizer que quarta-feira, a gente agradece por demais a presença do Dr. Roberto de Oliveira, né, vai se despedir aí, e dizer que em novembro ele vai estar aqui de novo, o programa só com ele. Isso, primeiramente, parabéns aí pela iniciativa do Santos Nordeste, né, como a gente viu aí no vídeo, de muitos jogadores, agradecendo a participação do senhor na vida deles, né, e obrigado aí pela participação. E ele quer falar do livro, que ele lançou o livro também, né, rapidinho, nós estamos no final. É, eu cozi meu primeiro livro, é a biografia do meu pai, de Caissara Estadista, né, e que, mais informações ao meu respeito, vocês podem entrar no site, robertobragaonline.com.br, e aí, robertobragaonline.com.br, onde, apoiadores do meu projeto, o presidente das empresas Pelé, que é o Pepito, e uma mensagem também do Papa Francisco. Doutor Roberto, hoje, ele dá palestras, né, também, né? Palestras sobre a ciência e os segredos da vida, como é que eu fui de oficinbó, empresário de 22 anos, interagindo com o mundo das águas, conhecendo o universo da cerveja, e prevenindo o mundo das drogas. Tá aí. Doutor, obrigado pela presença, filmar as tuas até quarta... Não, daqui a dez dias, o Doutor está em Brasília. Daqui a duas semanas, então, né? É, daqui a duas semanas. Aqui, um abraço aí para a turma do... da Farda, aí da décima região militar, um grupo, a turma que o Nôcivi, em 1983, né, tem aí o Nonato, que eu conheci ontem, o revi ontem na Justiça do Trabalho, o Reginaldo, o Dalécio, essa turma toda boa, o Farias, então, a turma boa, que o Condor Cigia, na décima região, o Sargento Amato, você é da tua época, né? Na décima região. Pronto, e toda essa turma aí, um abraço aí a esse grupo, que agora eu estou fazendo parte. Show de bola. Tá aí, pastor, até quarta que vem, né? Se Deus quiser. É isso aí. Então, a gente volta aqui, TV Ceará, quarta que vem, sete da noite, colado com o Jornal do TVC, um abraço e até lá.